contra a violência da mulher. E hoje nós viemos aqui para colocar talvez uma das violências que a gente ainda não atentou para essa pressão, que é a violência obstétrica. Muitas vezes nós, munícipes, vereadores ou não sabemos o quanto uma mulher gestante precisa de um apoio e acontece de alguns processos juntos no município. Vocês viram a obra de arte aqui? A vida é uma obra de arte. Se nós não cuidarmos dessa obra de arte, a gente sabe como que ela vai dar sequência na sociedade. E vocês, como homens, contribuem também para essa obra de arte. Mas o sobrenome maior, que a gente sabe, é de uma mulher que enfrenta algumas questões no município referente a essa questão da gestação e até mesmo no momento do parto. Então, hoje, é bom nos tomarmos consciência que a violência também obstétrica, referente a mulher, é questão de gênero. E o conselho da mulher não pode ficar alheio a essa questão. Hoje, então, apresento para vocês um trabalho que não sempre quis ser o trabalho das boas, que não tem no município, com reforços que não tem, mas talvez é o momento de nós iniciarmos mais esse trabalho para ajudar na questão das mulheres que estão ali. E pensar, né? São mulheres que, com certeza, rolaram nos senhores e que, possivelmente, também contribuem para que vocês estejam aqui. é responsabilidade nossa fazer valer essa política pública, principalmente dessas mulheres que estão sofrendo no município. Obrigada. Deixo, então, a palavra para as boas, que fazem um trabalho bem americano. Então, a Leia e a Ágatha, bem-vindas. Boa tarde, Sra. Presidente da Câmara, boa tarde, Sra. Vereadora, para todos aqui presentes, né? E nós agradecemos ao senhor Rodrigo por ter a oportunidade de estar aqui em casa. Mostrando nosso trabalho em relação à saúde da universidade. Também queria agradecer a artista plástica Elisabeth Paludete, de uma forma voluntária, que fez essa manutenção. Antes, que a gente está vendo, e vou falar para vocês um pouco do que é o trabalho da boa, como que começou, quem é a boa, né? Sempre na história do nascimento, as mulheres são adultas acompanhadas de outras mulheres. Junto com partilhas, sempre existiu a presença de aprendizes para auxiliar nesse processo. Enquanto a partilha se preocupa com o bem-estar do bebê, a boa está presente em acolher a mulher. Esse é o nosso trabalho. Atualmente, a doula é um profissional que tem habilidade para acolher e auxiliar mulheres em ciclos gravítico, coronavíral, gestação, parto e pós-parto. Os pais das doldas, né? Que é o Klaus e o John, realizaram pesquisa em relação ao vínculo materno em que uma pesquisadora ficava ao lado da mulher dando amor, perceberam, então, que os pais acompanhavam que o dolo a ter mais marco, com menos medicamento e bebê mais saudável. Então, essa pesquisa ligou a eles a um resultado muito satisfatório. Reduzem 58% taxa de cesárea, reduzem 50% a duração de trabalho de parto, reduzem 60% pedido de anestesia, reduzem 84% o uso de associação na simpétrica, que é um amor que a mulher própria produz, maior satisfação com parto, menor chance de depressão pós-parto, aumento de equipe com a perna infantil e maior chance de sucesso com a orientação. O que a dolo faz? Qual que é o nosso trabalho? Nós somos motivadores de boas práticas recomendadas pela Organização Mundial de Saúde e pelo Ministério da Saúde. Depressão de Medicina baseada em evidências científicas. Todo o nosso trabalho tem evidências que controlam o quanto ele é importante. Presente na gestação, parto e no pós-parto. Faz ponte entre mulher, família e as informações durante a gestação. Auxilio para que o parto seja com felicidade, empoderamento, milho de medo, insegurança, com apoio, conforto e segurança. O uso de recursos não farmacológicos para a medida da dor como nós usamos a massagem, o incentivo à mudança de posição, presença, toque, carinho, várias outras coisas que a gente faz o nosso trabalho, principalmente a coer, que é uma das coisas mais importantes, a coer, essa mulher, respeitar o desejo dela, respeitar a vontade dela, né? Porque é da forma que o filho dela nascer, que esse bebê tem algum, é que ele vai ser pro resto da vida dele. E essa mulher também, ela vai se tornar uma outra mulher. Então, isso precisa, no nascer, isso precisa ser respeitado. Toda não faz. Nós temos muitas dolas na área da saúde, às vezes até algumas pessoas podem até confundir, não. Toda, ela não substitui médico, ela não substitui enfermeira, nem parteiras, nada. Toda não desempenha nenhuma função técnica com o nosso tal bebê, que é o subjetal, fazer exame de toque, haver impressão, a dola não substitui o acompanhante garantido por lei, que é lei, que é as dolas, que as mulheres têm a ser o acompanhante do seu lado, a partir do momento que ela vai entrar dentro do hospital. Essa lei, ela tem mais de 10 anos e até hoje ela não é respeitada, principalmente aqui na cidade de Santa Paula. E é uma coisa muito triste, porque o acompanhante, ele só vem ajudar. A partir do momento que as instituições começarem a aceitar o acompanhante dentro dos hospitais, ele vai ver que é mais um que eles estão agregando na equipe, porque o acompanhante da escolha dela, a pessoa íntima dela, a mãe, a mãe, o marido, a amiga, só vai contribuir para quem comecei a melhor. A dola não toma decisões pela mulher, apenas orienta. Às vezes acha assim, ah, mas ela vai dolorando e tal, ela vai falar para o paciente fazer isso e isso, ela vai falar para não aceitar. Não, esse não é o nosso trabalho. O nosso trabalho vai interagir em equipe e orientar a mulher. Nós orientamos os ingressos durante a gestação sobre tudo, sobre o parque normal, sobre a cenária, sobre o curso, os procedimentos, o bebê, a gente orienta tudo e ela é que vai tomar a decisão por ela. As nossas bolas não tomam decisões de dentro da gestante, de nas mulheres. Nós passamos para ela o conhecimento. Isso é o nosso problema e elas são as suas decisões. Nós estamos aqui no nosso trabalho de saúde e a medicina desde 2004. Também não é fácil quando a gente iniciou o nosso trabalho também. A gente teve bastante resistência. Hoje, precisa mudar? Precisa. Tem muita coisa para ser mudada ainda. Mas a gente já conseguiu muitas melhorias também, muitas coisas com o acompanhante o tempo todo desde 2005 que a gente tem lá. A gente tem o acompanhante na 24 horas e na pandemia foi tirado. Agora, já saiu do ano o acompanhante 24 horas na maternidade. Nós temos as outras que têm livre acesso para a aula do gestante a hora que elas precisam. Temos enfermeiras, não temos enfermeiras do CEP, que é uma coisa que a gente tem 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 mas a gente pretende conquistar isso também. E aí tem uma foto nossa de quando nós iniciamos o nosso trabalho em 2004 e uma foto desse ano no mês de setembro que a gente estava no evento na Câmara de americano. Boa tarde, meu amor, e a todos que estão presentes. Quero iniciar a trazer um foco referente ao cenário do CEP brasileiro onde o Brasil encontra-se no segundo país do mundo que mais precisava tem uma taxa de 55%. Porém, a Organização Mundial da Saúde recomenda que essa taxa seja de 10% a 15%. A cesárea, quando bem indicada, é de grande importância, sim, para salvar a vida da mãe ou do bebê. Porém, exige situações e é o que mais acontece de ter indicações rictícias que não são que são realizadas apenas para beneficiar o profissional da quinta questão. O infarto é muito fisiológico, onde a gente não consegue prever a duração, a gente não consegue prever a avaliação que vai dar o que sempre. e por uma comodidade daquele profissional e para quem tem a disponibilidade na vida dele, ele prefere que seja adiantada essa cirurgia. Vale lembrar que a cesárea é uma cirurgia de dor de morte e quando mal indicada, ela pode acabeçar vários riscos, tanto na saúde da mãe como na pele. Agora, olhando para o nosso princípio, de acordo com o dado assunto de 2019, o município apresenta 39% das páginas de nascimento seriam doutor via cesárea. Ainda não temos dados oficiais de 2020, mas pelo que a gente observa e acredita, isso tem aumentado muito durante a pandemia justamente pelo direito de transferência em cima de casa nesse momento, com a falta da acompanhante e a falta da presença da Globo. A violência estétrica é a realidade parântica da parte familiar do Brasil e essa violência pode começar desde o pré-natal. Muitas mulheres vivenciam situações de violência estétrica e não sabem o que foi violência. Ela escuta, ela passa por situações, por intervenções completamente desnecessárias, mas ela tem que ter tudo pensado de processo. até mesmo por conta de uma cultura que a gente sempre escuta de não ter relatos positivos de casos. E por conta disso, é muito importante a gente deixar destacado, pontuar muito bem, como que a classe da violência estética. Ela pode se apresentar desde a negligência ao aprendimento, onde dificultam o acesso dessa mulher a serviços básicos de saúde, a exames, a médicos, e a violência física, que tem as intervenções desnecessárias, como uma baixa intestinal, a baixa de peros, privação da ingestão de víticos, privação de alimentação, o meio do seu problema, uma manobra de fiscelar e uma cesareia necessária. E também a violência verbal. que ela começa a documentar os constrangedores ou de violência pela sua raça, pela sua idade, pela sua região e a violência psicológica, que são todas as ações verbais ou comportamentais que causam o sentimento de prioridade para o que a vulnerabilidade abordou, o meio de estabilidade emocional que é sempre. E uma das medidas para organizar essa situação é justamente a gente estar com o papel da violência. e mesmo que atualmente hoje não exista nenhuma lei que proteja a mulher da doença estética, temos uma automação de acesso a melhor do que a gente que ela é de 25, que ela vai a grande recepção do que a gente está lá de parque, 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 e aqui no município temos uma lei de 2015 que foi uma desigualdade que surgiu até essa lei que é a lei da doula. Porém, até o momento a prática do ensino bem contrária está nas leis. Hoje, na humanidade da vaga, a tabularidade é negada o seu criado e com uma justificativa na pandemia, mas antes da pandemia a sua viada não foi permitida. Ou era deixada a escolha profissional que tivesse no momento, ou seja, era um médico que se tornou ou uma médica que tivesse ali e ia permitir o trabalho que estava na dona. Mas se é uma lei principal, eles são símbolos, deveriam ter esse estímulo e não ser uma vontade de um profissional ali. E a doula chega para ser que pode concluir. É o que fala, é. A doula chega para desmistificar o parto. Existem muitos abusos, três exigências limitantes que são construídos em cima de desinformação. Nós, mulheres, não recebemos as informações a respeito do parto, como, por exemplo, a importância de uma posição radicalizada, quais são as reais indicações de uma etária. Esse cenário atual é o final de um grande peso de uma sociedade machista e misógena, onde desde sempre escondido, recumulado e roubado das mulheres o autoconhecimento, o conhecimento do próprio corpo e muitas vezes o conhecimento dos próprios genusos. É esse cenário que em raro é feito desde a nossa minha situação até o nosso ato de família, que são eventos biológicos, naturais e fisiológicos. E aí eu deixo essa frase para finalizar que esse dono fosse um remédio seria adiante pelo respeito. Obrigada. 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 Obrigada.